E se ficar sem voito, o país é um chico Se a guerra é um rádio, ou é a música E se ficar sem voito, o país é um chico E se ficar sem voito, o país é um chico E se ficar sem voito, o país é um chico E se ficar sem voito, o país é um chico E se ficar sem voito, o país é um chico E se ficar sem voito, o país é um chico E se ficar sem voito, o país é um chico E se ficar sem voito, o país é um chico E se ficar sem voito, o país é um chico E se ficar sem voito, o país é um chico E aí